Olá, seja muito bem-vindo. Estamos começando agora mais um Bons de Garfo, o programa mais gostoso de TV, que hoje vai envolver vinho, minha gente. Arnaldo, quem temos o prazer de receber hoje aqui? Bom, nos próximos anos São Paulo tem tudo para perder essa fama de Estado que não produz vinhos de grande qualidade. Alguns lugares estão produzindo já vinhos de alta gama. Eu vou falar de um lugar especificamente que fica no interior do Estado, na Serra da Mantiqueira, em fazendas históricas de café. E a gente tem lá os donos do negócio e também uma pessoa-chave na produção. É um enólogo americano que tem passagens por grandes, grandes empresas do mundo. Entre elas, a Mondave, nos Estados Unidos, e na Itália, a Ternuta della Nellaia. Bom, a gente vai ter o prazer de receber aqui a pessoa que vai contar o que está fazendo a Guaspare em Espírito Santo do Pinhal, essa cidade do interior. Está aqui ao nosso lado o enólogo Gustavo Gonzalez, que vocês vão ver, ele é americano, mas não teremos legenda. Ele fala bem português. Muito bem-vindo, Gustavo. Muito obrigado. Prazer estar aqui. Prazer é nosso, Gustavo. Vou fazer uma pergunta bem direta. Arnaldo disse que São Paulo tem fama de ter vinhos não tão bons, mas na verdade tem fama de ter vinhos péssimos. Essa é a verdade. Ele ainda foi o assunto. Quando você aceitou o convite para participar, você sabia dessa má fama? Eu sabia que tinha uma má fama de produzir vinhos ruins aqui. Então, o que interessou a mim foi o desafio de produzir uma coisa mundialmente importante. E vocês estão conseguindo? Já tem vinhos, inclusive, premiados na Guaspare? Eu acho que estamos conseguindo. É uma coisa muito, muito maravilhosa. Em pouco tempo estamos conseguindo produzir vinhos de premiação internacional. Agora, diga uma coisa. Arnaldo falou fazendas de café. Por que escolher uma fazenda de café para produzir vinho? Eu acho que quem gosta do café gosta do vinho e vice-versa. Foi um modo de chegar a um lugar. O importante da zona lá é que tem altitude. Agora, a Guaspare, onde está sendo produzido o vinho, originalmente são duas fazendas históricas de café, enfim, e numa região onde se produz café. Originalmente, pelo que eu sei, lá era para se transformar, criar um labirinto de videiras que foi evoluindo num negócio do vinho. Quando você entrou para esse negócio, como foi a história, o seu convite? Eu fui convidado porque tinha uma experiência já no Brasil. Então, já comecei a trabalhar no Brasil, no Sul, e através de uma pessoa que conheço lá, foi introduzido para a família dos vinícolas Guaspare. Então, já quando cheguei, estava um labirinto que você fala, experimental, com diferentes caças, diferentes varietais, que estavam querendo ver que varietal ou que varietais poderiam fazer um vinho bom aqui. Eu falava originalmente de um jardim, né? Eles iam fazer esse labirinto de jardim e resolveram plantar mesmo, de verdade, os vinhos. Foi assim. Tem um labirinto que deu umas propostas interessantes, depois a decisão foi feita de plantar. Muito bem. Agora, diga uma coisa, você falou que o importante é a altitude. E como vocês escolheram as uvas para plantar? O que combinava com esse território ali em Espírito Santo do Pinhal? Esse que é o nome. Espírito Santo do Pinhal. O vinhedo fica a mais ou menos 1.400 metros de altitude. O importante para nós é a temperatura. É por isso que estamos pesquisando um lugar com uma temperatura boa e aqui o modo de fazer seria conseguir a temperatura boa através da altitude. O que é uma temperatura boa para produzir vinho? Então, produzir vinho, são várias coisas. O clima, que queríamos um clima que tenha bastante sol para amadurecer bem a uva e também um cambio, não temperaturas muito extremas, que tenham boa temperatura durante o dia, tipo como temos nós entre 24 e 28 graus. E de noite cai. Para preservar os aromas, para preservar a acidez, cai tipo a 10, 12 graus nesse período. Agora, quando você chegou lá, você disse, ah, já tinha uma experiência, né? Eles começaram com o tal jardim, que se transformou mesmo numa plantação em videiras lá, plantadas de maneira organizada. Agora, tinha que escolher o lugar. Como foi escolhido o terreno? Porque é um território vasto lá, tinha que escolher o terroir certo, né? Para dar certo esse vinho. Como foi feito isso? Como se chegou? É assim. Então, o que entendemos do labirinto foram certas castas que estavam funcionando muito bem. Então, a fazenda tem vários terroirs. Tem diferentes vistas, tem diferentes exposições solares e também a terra é um pouco diferente em diferentes zonas. Então, o que decidimos fazer é plantar um pouco da mesma casta em diferentes zonas, diferentes tipos de terra para ver o que acontecia. Foi assim, porque sem ter uma experiência real, tínhamos que só provar e ver o que acontecia. O que são diferentes vistas que você falou? As vistas que têm diferentes exposições solares e também muda um pouco a terra, o tipo de terra que tem a vista. Então, são diferentes moros com diferentes exposições e de lá, a partir disso, plantamos cirá principalmente nessas vistas e começamos a produzir vinho delas. E agora, os nossos vinhos principais, os vinhos tops, chamam vista da serra e vista do chá. Quer dizer, são dois terroirs que vocês elegeram dentro da fazenda para esses vinhos de uma gama melhor? Sempre queríamos produzir uma gama alta. Então, os primeiros vinhedos foram plantados só para pesquisar o que poderia sair dali. E o resultado, desde o começo, foi muito positivo. Agora, você tem uma experiência, você vem da Califórnia, Anapa Valley e tal, ali tem uma produção muito forte de cabernet e você acabou optando por cirá, que é uma uva típica do sul da França e tal. Como que foi feita essa seleção? Em realidade, plantamos cirá, plantamos também Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot, diferentes castas. E o que saiu mais fácil, o que cresceu mais fácil foi o cirá para a gente. Então, sendo uma zona nova, que tem poucas pessoas ou praticamente ninguém que sabe trabalhar na vinha, optamos para a vinha que sozinha pode produzir, pode crescer com pouca intervenção humana, por falar. Então, agora que temos mais experiência, começamos de novo com outros varietais, para ver se conseguimos ter o mesmo resultado, entendendo mais bem a nossa situação, o nosso terroir, como podemos adaptar ela para também produzir vinhos bons a partir do Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Chardonnay. A família Guaspari é uma família que está acostumada com mineração e tal. Eu vi que tem uns estudos muito interessantes de solo, né? Isso foi importante para determinar o melhor terreno? Vocês têm lá, falando para as pessoas que não viram, mas tem um corte no solo, mais profundo e que você vê as camadas, né? Super interessante. Como que foi isso, esse estudo, né? Foi sumamente importante entender bem o solo, porque o solo é onde vai crescer a uva, é entender bem as raízes, que vai achar as raízes ali dentro, que tipo de situação como água ou falta de água, mantendo diferentes solos. Então, graças a Deus a família gosta, tem uma crescita a partir da mineração e foi um estudo bem feito ao começo para entender bem a terra, para saber o que plantar e onde. A fazenda é grande, então entender as diferenças entre um lado e o outro da fazenda foi muito importante para entender o que plantar, entender os enxertos que vamos utilizar, é variante. Agora, eu digo uma coisa, qual que é o volume da produção que se consegue na fazenda? A fazenda é grande, mas também tem um limite ali de produção. Quanto é a produção de vocês agora? A produção dos vinhos é muito, muito pequena. É uma coisa incrível que uma hectare está produzindo 3, 4 toneladas, 3 mil, 4 mil quilos por hectare, que é muito, muito baixa. Então, a produção total, estamos falando de, talvez, vocês falaram aqui em garrafas, que não lembro quantas garrafas são, mas é uma produção muito pequena. Temos o limite das vistas, por exemplo, a vista do chá, a vista da serra, que é só um vinhedo só que sempre vai produzir muito pouco. Só o que contém o vinhedo vai ser produzido como vista da serra ao vista do chá. A primeira safra é de que ano? A primeira safra começou em 2011, mas a família já queria experimentar desde antes e temos vinhos de 2010, que temos na nossa vinoteca histórica, para degustar dentro. Agora, como que você chegou, né? Fico imaginando a ansiedade das pessoas, porque vinho é um produto que precisa de tempo, né? E, assim, a gente quer lançar, quer lançar. Quando se determina o momento certo do vinho estar pronto? É uma muito boa pergunta. Eu posso acontecer só que, por experiência que tenho em outros lugares, sabia que, a partir de 2011, o vinho estava pronto para lançar, que foi uma coisa incrível. Poder lançar o vinho, o vinhedo, os primeiros vinhedos foram plantados em 2006. Então, de chegar a 2011, a lançar o primeiro vinho, depois de cinco anos, é uma coisa fantástica, não existe. Essa coisa tranquila de... Essa coisa tranquila. Então, aqui está tudo se movendo um pouco mais rápido, é uma situação bastante interessante para o menólogo, que tem experiência muito tradicional, é chegar a um lugar completamente novo, sem experiência. É poder lançar vinhos dessa categoria, é incrível. Queria que você apresentasse os vinhos aqui, a gente tem alguns vinhos abertos, outros também fechados. Contasse um pouco quais são cada um deles e eu estou muito curiosa que tem um que não tem rótulo, gente. Eu quero saber que vinho é esse. Então, o vinho que não tem rótulo, temos variação dos plantios na vinícola. Tem os vinhos de 2006, que são um pouquinho mais velhos, e tem os vinhos jovens, que foram plantados talvez de um modo um pouquinho diferente aos vinhos originais, que aprendemos dos originais, começamos a fazer cambios, fazer coisas um pouco diferentes para os novos. Então, o vinho aqui, sem rótulo, é uma linha nova que estamos lançando, que chama-se Vale da Pedras. Principalmente o branco quanto o tinto, são feitos dos vinhos mais jovens, talvez com uma vinificação um pouquinho diferente. Então, os dois vinhos principais, caças principais na fazenda, o tinto, já falamos um pouco, que é o cirá. E o branco, interessantemente, foi o Sauvignon Blanc. Então, o que mais temos agora, o Sauvignon Blanc, é cirá. Então, a linha do Val da Pedras, o branco, é a partir dos plantios do Sauvignon Blanc, novos, com pouca, nada barriga, mas bem fermentados, envelhecidos, em acero inoxidável, tanques. E para quando está previsto esse lançamento? Esse vamos lançar daqui a pouco, um par de meses, talvez. Daqui a pouco. Vamos provar com a primeira mão, então? Eu quero. Uma garrafa. Então, se posso, ofereça. Por favor. Deixa eu pegar um copo aqui. Essa é novidade mesmo, gente. Por isso que não tem rótulo, então daqui a pouco já terá. Em realidade, foi engarrafado pouco tempo faz, então temos que deixar ele envelhecer um pouco na garrafa e decidir o ponto melhor para lançar o vinho comercialmente. É bem fresco, né? Branquinho. Então, essa é da safra 2015, que para nós foi uma safra vintage, como falam muitos. Foi uma safra excepcional, que quase tudo o vinho produzido nessa safra foi muito, muito bom. E aqui que temos um Sauvignon Blanc, uma pureza do varietal Sauvignon Blanc, para mim. Se você degustar a uva, está aqui. O sabor dela está aqui, os aromas estão aqui. Saúde! É um vinho bem cítrico. Saúde! Epa! Aqui, pronto. Que delícia, gente. É jovem, mas não... tem uma acidez muito boa também e um perfume que eu acho delicioso de vinho branco. É um cítrico, né? Delicioso e muito equilibrado. Muito equilibrado. Esse outro branco que você trouxe ali, qual é? Esse aqui seria a nossa linha top, que é a linha Guaspari. É o Sauvignon Blanc. Eu vou te pedir aqui emprestado para eu poder mostrar o rótulo, que esse está com rótulo. Esse é o rico do outro. É outro. Então, a vinificação aqui, a seleção dos vinhentos é um pouco diferente. É ali, utilizamos outros métodos para envelhecer e criar o vinho. Então, aqui, sendo vinhentos talvez um pouquinho mais... com mais idade, talvez como outro tipo de acidez, estamos utilizando outros métodos para envelhecer. Tipo, barrigas de 600 litros, um ovo de concreto que temos também, para dar um pouco mais de complexidade no vinho, para merecer no rótulo Guaspari, na marca Guaspari. Agora, se tem uma coisa curiosa na Guaspari, a gente conversou antes, inclusive, a colheita da uva é feita de maneira diferente. Ela é feita no meio do ano, julho, agosto, e não em janeiro, como se faz tradicionalmente no Brasil. Eu até estava me contando que, quando você chegou, isso já estava introduzido, veio de Minas Gerais, da Epamig, né? O Murilo de Regina, que é a pessoa que orienta isso. Agora, como foi para você esse desafio de mudar, inclusive, o ciclo, né? Porque o ciclo de produção é diferente, Ana Guaspari. É, é diferente. É verdade. Estamos agora acabando a colheita 2016. Cheguei agora, diretamente fazendo. Então, por que a diferença? Porque estamos falando, ao começo, um pouco das temperaturas, que é importante para nós ter uma temperatura, uma ampliação térmica que permite, mas também, o verão aqui não tem chuva. Então, o verão, normalmente lá, tem dias, meses que recebem 800 milímetros de chuva, que é muita chuva, então não permite uma maduração. Durante o verão? Durante o verão. Não permite uma maduração, esse tipo de chuva, em uma elaboração, talvez, de uvas, como queremos fazer, que seria de um modo muito natural, com pouca intervenção no vinil, poucos produtos, o mais natural possível, é só insistir, é utilizar o raio do sol para amadurecer a uva e proteger ele também. O processo de vinificação é mais importante do que a qualidade do solo, ou as duas coisas importam igualmente na qualidade do vinho final? Tudo é importante. Se você não tem uva boa, não tem terreno bom, você não vai conseguir produzir um vinho ao nível mundial. Então, é tão importante o terroir, quanto a vinificação, quanto o enólogo saiba fazer na vinícola. Agora, conta uma coisa, onde a pessoa pode comprar, quem está nos assistindo, que está com vontade agora de tomar esse vinho, pode comprar os vinhos da Guaspari? Pode comprar diretamente do nosso site. E também estamos aqui em várias lojas, Boutique Gourmet, supermercados, tipo Santa Luzia. Vou fazer uma pergunta para ver se você tem de cabeça. E quanto é a média dos vinhos, tanto dessa linha superior, quanto da linha mais simples? A média? De preço. De preço. Eu só não falo de preço. Não, a gente fala. Depois, então, pode ir no site da Vejinha, gente, que a gente vai colocar lá no blog do canal o preço de todos os vinhos, gente. Eu sei de fora, os tintos da nova linha 75 e o outro na faixa de 140, 150 reais. Aliás, ontem, por acaso, eu jantei num restaurante e eu fiquei surpreso, tinha vinho em Guaspari. Um restaurante que eu não esperava, um restaurante um pouco fora desse circuito mais sofisticado. Eu sei que vocês estão até no fazano, mas era um restaurante italiano mais simples e tinha vinho em Guaspari. Eu achei muito interessante. Agora, eu queria que você explicasse um pouquinho, Helena, você vai pôr para a gente provar naturalmente, nós temos dois vinhos aqui. Esse é o Guaspari, aqui o Sirrá que a gente estava falando. O que faz a diferença entre esse vinho de alta gama com o outro mais simples, mais para o cotidiano? Como que eles foram produzidos? Quais são as diferenças? Então, falando especificamente dos tintos, aqui, por exemplo, é o Vista da Serra, 2013. E aqui é o Vale de Pedras, 2015. Então, o que eu quero dizer? Principalmente, o conteúdo é o mais jovem, talvez plantios que tenham a primeira safra ali. E a vinificação também foi feita no modo que, por exemplo, nosso vinho top, o Guaspari, são vinhos mais antigos, vinhos que já têm definição. A partir disso, o envelhecimento na vinícola são barricas novas, 24 meses, 18, 24 meses na barrica, e 12 meses na garrafa. Então, precisa de mais tempo para ficar pronto. Então, antes de mandar para o mercado, ele fica, inclusive, 12 meses na garrafa. 12 meses na garrafa. Guardadinho lá. Sim, é assim, guardadinho. E o outro, em quanto tempo? E o outro, esse foi engarrafado faz três meses, mais ou menos, e lançamos um pouquinho depois. Então, é um vinho jovem, a ideia dela é que é consumido muito mais jovem, muito mais rápido. Consumo imediato. Consumo imediato. Quanto tempo a gente pode guardar na adega um vinho top Guaspari? É, estávamos fazendo agora, que tive lá, que sempre que venho, estamos fazendo degustações verticais, todas as primeiras safras até agora. Eu confio que o vinho vai ficar muito bom na sua adega, mínimo 20 anos. 20 anos? 20 anos. Um bom prazo. É o 2011 que degustamos agora, está como novo. Não tem nada que pareça que o vinho está envelhecendo, não. Está muito bem posicionado para envelhecer muito mais tempo na adega. É um exercício de controle de ansiedade isso, gente. 20 anos, para mim, parece muito tempo. Tem que esperar, tem que esperar o tempo do vinho. Agora, você trabalha lá com duas pessoas. Você tem um enólogo residente, que é um chileno, o Cristian Sepúlveda, e você trabalha também com um agrônomo português, que é o Paulo Macedo. Como que é esse trabalho com outras pessoas, enfim, uma pessoa que fica na própria vinícola? Como que você se contata de quanto tempo? Como é esse acompanhamento? É, nesse período, que é o período crítico na fazenda, estamos falando todos os dias. Programando coleta, falando das fermentações, vendo o que tem que ser pensado, como pensar. É uma coisa que tem que se fazer todos os dias. Então, com o Cristian, que é o meu braço direito, é esse tipo de comunicação. Tem um mensagem no meu telefone o dia inteiro. Diferença de horário, são quatro horas a economia. Então, eu quando acordo lá, meu telefone está cheio de mensagem. Então, é uma comunicação constante. Através do e-mail, através de aplicativos, de mensageria, telefone também. Então, é uma comunicação muito importante. Temos os momentos para poder realizar ela. E com o português, também, o Paulo Macedo, que é o nosso consultor viticultor, ele está aqui também, vem muito, quatro vezes por ano e fica duas, três semanas. Quando são períodos críticos na vida da vinha, para ele passar o know-how dele, tipo poda, estar ali acompanhando a poda, a coleita, estar ali acompanhando a coleita, para transmitir esse know-how que ele tem da sua região, que é o Porto, para nós também ter essa, começar a ter as tradições, esse know-how, para produzir os vinhos bons. Agora, Gustavo, diga uma coisa. Quando o Arnaldo fez a matéria sobre o Guaspari na Vejinha, o Paulo disse que eles queriam produzir o melhor vinho brasileiro da história. Isso é um sonho ou é possível definir esse é o melhor vinho brasileiro da história? Eu acho que é possível. Acho que tudo é possível, mas produzir um vinho, o melhor vinho brasileiro, vai ser para outras pessoas falarem, mas acho que estamos nessa direção. Acho que para mim, o importante como é o Nolo, é não falar que sou melhor que outros, mas que estou no clube dos melhores vinhos do mundo. Agora, a gente pode provar os tintos? Podemos. Vamos lá? Então, vou colocar o jovem do lado esquerdo. Deixa eu pegar um coco aqui. E esse aqui a gente, então, encontra no San Marchê, na Rede San Marchê, no Santa Maria e em outras lojas especializadas. É, sim. E o outro é o Vista da Sérgio 2013. Vamos lá. Essa bancada branca que convida a deixar derramar uma gotinha, mas conseguimos. A gente esqueceu de ter aqui um guardanapo. Agora, antes de eu provar esse vinho tinto, que eu estou sentindo aqui os aromas, eles vão abrir um pouquinho. Isso aqui não é vinho, que afinal de contas, o que é isso aqui, Gustavo? Então, na fazenda, é uma fazenda muito rica, que tem possibilidade de muitas coisas. É incrível a fazenda. Para mim é como uma fantasia quando eu vou lá, que tem do todo, até água tem. Água boa. Então, plantamos também oliveiros. E esse aqui seria o nosso primeiro engarrafamento do azeite. Ah, esse também é super novidade. É super novidade. Vou mostrar aqui que aí não está aparecendo, que já tem muita taça aqui, gente. Já enchemos essa bancada de taça. Tem o azeite também. É pouquíssima produção, 2 mil garrafas de azeite. Ele ainda também está sem rótulo, ó. Um rótulo manual. Novidade total, ó, Helena. Com muitas novidades hoje nesse Bons de Garfo. Conta, agora, para a degustação, por qual tinta a gente começa? Pelo mais jovem ou pelo 2013? Eu acho que deveríamos começar com o 2013. Porque, às vezes, quando você degusta o jovem, estraga um pouco, porque tem sabores mais fortes que o mais velho. Então, começamos com o 2013, que seria o nosso Vista da Serra. E esse aqui estamos lançando agora, em 2013. Está chegando agora no mercado. Está chegando agora. Um silêncio que diz muita coisa, quando o vinho é bom. Não, e é incrível, porque a gente não pode compartilhar com as pessoas o sabor, mas a gente pode garantir que é realmente especial. É, um vinho muito especial. É um dos primeiros vinhos plantados na vinícola. O terroir daqui, a terra, é mais argilosa. Então, consequentemente, o vinho tem um pouquinho mais corpo, comparado com o nosso outro vinho que temos, que chama a Vista do Chá, que talvez tenha um pouquinho menos corpo, mas mais frescor. Então, aqui, como eu falei, fica 24 meses na barrica. O carvalho que nós usamos é tudo francês. Estamos trabalhando com marcas de barricas francesas que ninguém tinha no Brasil. Nós fuimos os primeiros a trazer. Ah, vocês foram os primeiros a trazer barricas francesas? Dessas marcas, sim. Ah, dessas marcas que são realmente... Sim, desses toneleros, fuimos os primeiros. E o vinho já está sendo exportado para fora também? Temos uma pequena exportação para a Europa. Temos na Londres, uma loja de Londres, tem o nosso vinho lá. Então, é engraçado, né? O vinho brasileiro na Londres, primeira safra, é verdadeiramente incrível. Eu fico muito orgulhoso do produto do nosso vinho. Para quem tinha o vinho de São Paulo como péssimo, realmente é uma mudança de patamar e tanto. Vou provar agora o outro. Vamos para ele. Então, o segundo é a Vale das Pedras, tinto, que é 2015, é como falávamos. É feito dos vinhos mais jovens. A primeira safra delas, em muitos casos, diferentes exposições, diferentes terroirs novos, que estamos explorando, diferentes tipos de plantio também. E paricas, principalmente, já do segundo e terceiro uso. Então, o impacto aqui deveria ser mais a fruta que, talvez, a complexidade que o primeiro vinho tem. Ele tem um verdinho maior no nariz, né? Tem. Tem, sabe, falando do verdinho, uma coisa simpática da fazenda, que falamos do café originalmente, Eu acho que muitos dos nossos vinhos, tem pessoas que talvez acham que é a barrica, que estão sentindo uma nota do café no vinho. Em realidade, é o café do terroir que sentimos. Porque as barricas são novas, mas não tem muito impacto olfativo para mim. Então, o nosso branco também, que não passa por barrica, tem um cheirinho também do café, café verde. É o nosso terroir que está falando. Fala mais alto, Arnaldo. Estamos chegando ao fim dessa nossa conversa regada. Muito bons vinhos. Você tem uma última pergunta? Olha, eu queria perguntar o seguinte. Diante da gente ter a ideia que uma fazenda de café, né? Duas ali. Você escolhe terroir. Você produz vinho. É possível hoje, com tecnologia, com o estudo de solo, produzir vinho em qualquer lugar do mundo? Acho que é possível produzir vinho em qualquer parte do mundo, mas produzir vinho excelente é muito mais difícil. É um desafio muito diferente do que só produzir vinho. A diferença está aí. A diferença está aí. Porque uva, ao final das contas, vai crescer em qualquer lugar. Mas produzir uva boa para produzir vinho de escala mundial não é fácil. Não existe em todas as partes do mundo. Eu vou aproveitar para fechar e queria que você contasse por último a sua experiência. Porque você está produzindo outras, está cultivando outras castas, né? Outras uvas. Quais são essas? E o que a gente vai receber no futuro, além do rosê que a gente acabou não falando, que está aqui, antes que a gente esqueça, né? Sim, as outras castas que são... Fiquei muito, muito contente. Além de que temos o chardonnay, que estamos começando a produzir agora, que estamos por engarrafar. Temos um pinot noir, pouquíssima produção. E temos também bordaleces, cabernet sauvignon, cabernet franc. E fiquei muito, muito emocionado por o cabernet franc, porque eu acho que poderia ser um varietal muito importante na nossa região. E a coisa fantástica da fazenda é... Tener a capacidade de produzir diferentes tipos de vinho, não só na região, que não acontece muitas vezes. Você compara com uma França, que a Bordeaux está muito longe da Borgonha, e a nossa Borgonha, a nossa Bordeaux, está muito pertinho. Muito pertinho. Realmente, uma produção muito jovem para já ter tanta variedade, tanta qualidade também, né? É assim. Gustavo, muito obrigada. Foi um prazer ter você aqui no Bons de Garfo. Que bom, você não vem sempre para o Brasil, mas quando você vem, que bom que a gente conseguiu encaixar aqui essa entrevista. Foi um prazer, obrigada. Obrigado. Obrigada, Arnaldo. Obrigada a você também aqui, que nos acompanha hoje no Bons de Garfo, falando sobre as novidades da Vinícola Guaspari, ela que fica aqui no estado de São Paulo, que não produz só vinho ruim, não, gente. Agora tem vinho de alta qualidade. Para saber as novidades dos produtos, é só ficar de olho no site da Veja São Paulo e também no blog do Lorenzato. Muito obrigada. Tchau, tchau e até a próxima semana. Tchau. 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 Tchau.